Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde pra vocês, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo potiguar pra esse sábado, boa tarde pra você em todo o estado, pra você em Caicó, Curras Novas, Alô Natal, aí pela Cabo Telecom Que acompanha o nosso programa Conexão RN, nosso abraço, boa tarde pra você No programa de hoje, confira, a nossa reportagem acompanhou aí a oitava semana da mulher em Caicó, Rádio Caicó Que saiu do complexo turístico Ilha de Santana e seguiu até as imediações em frente à Rádio Caicó Emissora que desponta em audiência e lá nós temos o programa nosso Em que nós participamos também, que é o programa Comando Geral Que tem à frente o nosso competente colega de reportagem, Sidney Silva Então tá aí, daqui a pouco você vai conferir no programa essa matéria E ainda, outras duas matérias que foram destaques no programa, vale a pena ver de novo O Conexão RN está no ar a partir de agora na tela do povo potiguar Começa agora o nosso Conexão RN, boa tarde pra você, boa tarde pra você em Caicó A você aí pela internet também, aí pelo site da TV União de Natal A você que me acompanha pelo blog www.blogcarduzosilva.com.br O nosso abraço, boa tarde pra você No programa de hoje, agora confira o que foi aí o encerramento da campanha Rádio Caicó, mulher, a programação de março, dia 31, dia 30 aliás, de março Aconteceu aí a caminhada, a oitava caminhada da mulher saindo de frente à igreja de Santana Em Caicó até a emissora, até a Rádio Caicó, acompanhamos tudo Confira agora na tela do Conexão, agora E nós estamos aqui pra fazer essa abertura maravilhosa A TV União acompanhando cada detalhe E tem muita gente que acompanha desde a primeira caminhada A oitava caminhada da mulher é uma grande festa, é uma comemoração, um acontecimento Na cidade de Caicó Eu estou aqui ao lado de um ouvinte da Rádio Caicó Que participa desde o começo da nossa caminhada da mulher Fátima, conhecida na rádio como Fátima do Recreio Fátima, você participou desde a primeira caminhada? Desde a primeira caminhada Nunca perdeu nenhuma? Nenhuma, nenhuma Tem todas as camisetas? Todas as camisetas E essa daí ficou bonita? Linda, linda Você é ouvinte da Rádio Caicó? 24 horas Gosta mesmo da Rádio? Adoro, amo Você acha que a Rádio Caicó valoriza a mulher? Valoriza, é a Rádio Caicó que valoriza a mulher, a Rádio Caicó Isso aí, Cardoso Estamos comemorando sobre o Arco do Triunfo Em frente à Catedral de Santana Mais uma saída da oitava caminhada da mulher, a Rádio Caicó É um É dois É três Quem gosta da Rádio Caicó? Valeu, pessoal A Rádio Caicó é um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, muita emoção, ainda mais com chuva, com frevo, lembra do nosso carnaval, maravilhoso carnaval do Caipão, muito bom, muito bom, verdade. E a mensagem que fica para as mulheres que estão assistindo agora a TV União? Então, mulheres, não desistam dos seus sonhos, vamos à luta, estamos juntas. Beleza, vamos dar uma volta aqui para conversar com outras mulheres que estão participando. Como é seu nome? Zuleide. Zuleide, está gostou da caminhada esse ano? Amei, tem uma chuva, tem um aquele clima de chuva maravilhoso. A gente que é mulher, a gente tem que aproveitar esse dia, não só hoje, como sempre é o dia da mulher. Porque eu falo por mim, eu acho que mulher, os homens, isso que é uma mulher dá muito valor. Porque a gente, é que fazemos tudo, fazemos o dia a dia do homem, dos filhos, do lar, de tudo. Então, a gente tem que me lembrar esse dia. É um dia maravilhoso, todos os dias são nossos dias. Muito bem, é a caminhada da mulher finalizando aqui, em frente à Rádio Caipão. Vamos conversar aqui com o pessoal do Picolé Slope. Como é seu nome? É Dianete. O Picolé Slope está sempre presente nessas horas, né? Sempre. Para matar sempre. Sempre. E você participando da caminhada da mulher? Sempre também. Esse ano é o primeiro ano, mas se Deus quiser, estarei sempre presente. Muito bem, mas o Sorvete Slope está sempre presente. Aqui é uma das maiores ouvintes da Rádio Caipão. Está chupando picolé. Vilma, tudo bem? Tudo ótimo, Sueda. Você é uma das que participa sempre da caminhada da mulher. Eu sou o número zero, eu sou o número zero. O que é que você achou da caminhada desse ano? Maravilhosa. Tudo de bom. Muito bem. Deixa eu mandar um beijo para minha mãe que está deitada em casa. Mãe, eu te amo. Olha, aqui tem um ouvinte da Rádio Caipão, maravilhosa. Ela mora no sítio Saboeiro. Eu conheço ela de perto, o nome dela é L. Neide. Tudo bem, L. Neide? Tudo bem, querido. Estou muito feliz que estou na caminhada da Rádio Caipão. Agora, me diga aí, você gosta dessa caminhada? Adoro, adoro, adoro. Eu vou dar de mulherada. Vilma, 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 Vilma. Olha, é muito bacana a caminhada da mulher aqui na Rádio Caipão. É o oitavo ano e ano que vem, com certeza, nós estaremos aqui de novo e convidamos aí a TV União para participar junto com a gente. Um grande abraço e até ano que vem, Cardoso. Acompanhamos, portanto, aí essa entrevista, essa matéria, com a participação, inclusive, das colegas Suer de Medeiros e Glaucia Lima, aí com a gente, acompanhando aí essa oitava caminhada da mulher, uma homenagem da emissora Rádio Caipão, 1290, que há oito anos realiza esse trabalho, essa campanha bacana. Parabéns à direção da emissora Rádio Caipão, aí pelo trabalho bacana que vem desenvolvendo e, principalmente, também, aí essa homenagem a essas mulheres caicoenses que foram homenageadas, inclusive, dia 31, na Câmara Municipal aqui da cidade de Caipão, onde também eu fiz a homenagem à delegada da Polícia Civil aqui da cidade de Caipão, a doutora Mariane de Orges recebeu também lá a comenda Mulher Rádio Caipão e a gente só parabeniza pelo trabalho. O intervalo é muito rápido, voltaremos daqui a pouco com muito mais para você, aqui no programa Conexão RN, na tela do Povo Potiguar. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor, produtos Vitaquero, um sabor irresistível. Rádio com falando, alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. A Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação, rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova, fone 3086-8846. A Rádio Com, em Natal, é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo, mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com, ela já está há sete anos no mercado, ok, no segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas, no Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do Rádio Amadorismo também, e fazendo com que essa, divulgar essa marca, a Rádio Com. Alô, gente! Estou aqui na Casa Velha e Maremança, mais uma vez, para mostrar a grande novidade do nosso mês de março, que é o nosso panfleto promocional do mês de março, com grandes ofertas. E aqui na Casa Velha e Maremança, dessa vez, você compra e ganha. Smartphone Alcatel, com a prestação de R$ 39,90, você escolhe a cor, tem o pink também, e você ganha inteiramente grátis, na hora, essa coxila, para o seu notebook. Smartphone Alcatel, com a grande oferta da TV de 14 polegadas, você compra ela com a prestação de R$ 53,50, e você ganha na hora, esse raguinho, e você ainda escolhe a cor, veja só, tocando no pendrive. Casa Velha e Maremança, onde você compra e ganha na hora. E para fechar com chave de ouro, tem uma televisão tostiva de 48 polegadas, que essa TV custava R$ 2.400,00. Hoje você encontra na Casa Velha e Maremança por apenas R$ 1.599,00, isso mesmo, R$ 800,00 de desconto, você só encontra na Casa Velha e Maremança. É de casa, é da gente! Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net, aqui a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, internautas, também do nosso blog, Wendel. Chega no final do ano, e a V2Net tem muito o que comemorar do trabalho realizado em 2014. É isso aí, Cardoso. Agora, finalizando em 2014, graças a Deus, agradecer aos clientes a preferência, a fidelidade. E com isso procuramos melhorar mais de 50 cidades do Rio Grande do Norte para a Iba. Wendel, como as pessoas devem fazer? Qual os números de contato com a empresa, V2Net, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes? Quais os números e que forma devem fazer? Pronto, o Cardoso, hoje temos o Call Center, atendemos 24 horas e os contatos no 3417 3837 ou 0800 21 3417. E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, todos os contatos. E tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. Tá aí, eu repeti aqui, olha só, 3417 3837, 0800 281 3417, e ainda o www.v2net.com.br. Aqui a sua internet é mais veloz. Finalizar aí a mensagem, você deixa o nome da empresa aí, Wendel. Essa empresa aqui em 2015 vai completar 10 anos, 10 anos de atendimento. A internet 10, a internet mais veloz é aqui na sua V2Net. Que mensagem você deixa aí em nome da empresa, para toda grande rede de clientes, colaboradores, fornecedores, amigos, funcionários da empresa? Olha, Cardoso, a família V2Net agradece a cada um dos nossos clientes a preferência e, acima de tudo, a fidelidade. E desejamos a todos um feliz Natal e um ano repleto de realizações. E convidamos você, que ainda não é cliente V2Net, que venha conferir os nossos planos. A sede da gente é localizada em Caicó, em Caicó, e nas cidades vizinhas com os nossos representantes. Para mais informações é só ligar, repetindo o número de contato aí, é o 3417 3837 e o 0800 281 3417, que é gratuito. Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações e muito mais, que é o www.v2net.com.br. Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz. Valeu, Wendel. Está aí a mensagem. Aqui, V2Net, a sua internet é mais veloz. Voltamos com o nosso programa Conexão RN. Boa tarde para você que nos assiste em todo o estado e acompanhe o programa Conexão RN. Sempre em nome da rede Amaremança Casa Bela, um show de oferta para você, que sua Amaremança Casa Bela tem para você. Quer comprar eletrodomésticos, celulares, aquele ventilador, aquele televisor. O que você precisa para a sua casa, você já sabe. Rede Amaremança Casa Bela, com agentes também do programa Conexão RN. Com agentes também aí, os produtos Vita Quero, que está aí com a grande promoção também aí, com as redes de supermercados Para e Compre. E também o supermercado Santa Rita, vai sortear em breve aí motos, são duas motos e um carro, para você em breve acompanhe também aqui na programação da sua TV União, no programa Conexão RN. Vamos conferir agora no Vale a Pena Ver de Novo, uma matéria que foi destaque, que você pediu agora na tela do Conexão. Confira. Ao nosso lado, o Lucas Gadelha tem 16 anos e é um jovem que participa de campeonatos de Jiu-Jitsu. Ele esteve em Natal, mês de Março, esteve também em Fortaleza e é uma superação. Tem 16 anos de idade e ele tem um grande sonho, com certeza, como esportista que é, que é participar de grandes campeonatos. E aí, vai falar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. E Lucas, como é que é esse trabalho aí? O que te levou a participar desses campeonatos de Jiu-Jitsu? Bom, primeiramente, muito boa tarde, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e o que me levou a isso foi ver, me espelhar no meu tio, Jiu-Jitsu, que tem uma academia de artes marciais. Foi onde me levou a treinar. E a partir daí você conhece esse espelho, né? Você continuou treinando e participando. Isso. Há sete anos comecei a treinar. Há três anos eu pude intensificar mais meus treinos, que aí meu tio falou que eu estava preparado para lutar alguns campeonatos, né? E fui lutando aos poucos e fui conquistando vários títulos. E aí, quais campeonatos vocês têm participado? Bom, participei já do estadual, já participei do Nordeste Open, fiquei em terceiro colocado. Fui vice-campeão brasileiro em Fortaleza, pela SBLP, e em vários outros. Fortaleza, aliás, Natal foi o primeiro aí, mês de março, né? Isso, mês de março. Fiz duas lutas, pude ganhar duas e perdi na terceira luta, que era a semifinal, por ficar em terceiro colocado. O que é mais difícil do Jiu-Jitsu, né? O que é mais difícil nessa modalidade? Bom, é difícil a gente poder treinar, porque para ter treino é preciso ter dinheiro. E hoje em dia não existe muito patrocínio. Vários atletas mundialmente conhecidos têm treinadores, nutricionistas, preparadores físicos, cantos para treinar, professores. E a gente aqui do Nordeste, tem pouco isso, né? Somos muitos raçudos, conseguimos muito, mas muito pelo nosso trabalho, pelo trabalho dos nossos professores. E aí você esbarra exatamente na questão da falta do patrocínio. Isso. Para lutar esse campeonato, é muito difícil também por causa do patrocínio, como eu já falei. Dinheiro, né? Que vários campeonatos são muito caros, por exemplo, 150 reais, só a inscrição de um campeonato. Aí tem estadia, alimentação, viagens. Então, fica difícil, por um lado, essa parte. Como é que a sua família tem encarado aí, Lucas, esse seu sonho, esse seu desejo de participar, de quem sabe ser um campeão aí na categoria de Jiu-Jitsu? Bom, minha família tem me apoiado muito, por meu tio ser o professor. E várias vezes, quem me dão força são eles, né? Pedem para mim não desistir, realizar meu sonho, que é ser campeão brasileiro mundial de Jiu-Jitsu. E a cada dia mais venho treinando, treinando sempre, para realizar esse sonho. Acompanhamos, portanto, aí, para você mais uma... Acompanhamos, portanto, para você mais uma matéria aí, que foi destaque, que você pediu, aqui no programa Conexão URN. Você participa com a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que assiste e acompanha o nosso programa Conexão URN. Intervalo é muito rápido. Voltaremos daqui a pouco com muito mais para você, aqui no seu Conexão URN. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Alô, gente! Estou aqui na Casa Velha e Maremança, mais uma vez, para mostrar a grande novidade do nosso mês de março, que é o nosso panfleto promocional do mês de março, com grandes ofertas. E aqui na Casa Velha e Maremança, dessa vez, você compra e ganha. Smartphone Alcatel com a prestação de R$ 39,90. Você escolhe a Gol. Tem o PINC também. E você ganha inteiramente grátis, na hora, essa coxila para o seu notebook. Temos também a grande oferta da TV de 14 polegadas. Você compra ela com a prestação de R$ 53,50. E você ganha, na hora, esse raguinho. E você ainda escolhe a Gol. Veja só, tocando no pendrive. Casa Velha e Maremança, onde você compra e ganha, na hora. E para fechar com chave de ouro, tem uma televisão tostiva de 48 polegadas, que essa TV custava R$ 2.400. Hoje você encontra na Casa Velha e Maremança por apenas R$ 1.599. Isso mesmo, R$ 800 de desconto. Você só encontra na Casa Velha e Maremança. É de casa, é da gente! Conexão Riene de volta para você, aqui pela TV União. Boa tarde para você que nos assiste em todo o estado. Que nos acompanhe. Mossoró, alô, Mossoró. Um abraço pela TCM, aí na cidade de Mossoró, acompanhando o nosso programa. Um abraço a Mossoró. Quero abraçar lá em Mossoró, colegas radialistas lá. Um abraço aí, o grande Collins Aquino. Um abraço, Collins. Lá em Orlando Pérez, grande comunicador. José Antônio, da Rádio Difusora de Mossoró. Um abraço aos colegas de rádio de Mossoró. Que acompanham também o nosso programa Conexão Riene. O nosso abraço. No programa Conexão Riene, essa galera que é um show e que sempre faz uma comédia na internet. Os comédias são os nossos convidados aí para fechar o nosso programa Conexão Riene de hoje. Confira na tela do Conexão agora. Fala galera do YouTube, eu sou o Bruno César e está começando os comédias. E os comédias de hoje vai ser medo barra filme. Isso aí, por quê? Porque o medo que a gente tem vem a partir dos filmes de terror que a gente assiste. Preste atenção quando você vai assistir filme de terror com a turma de amigos, sempre dá aquele cagacinho, né? Principalmente as pessoas quando terminam de assistir o filme de terror, o que é que eles fazem? Começam a falar de outros assuntos para não voltar ao tema filme de terror. Porque ainda dá a casa do seu amigo. A sua casa, gente, é um caminho que você imagina que vai acontecer tudo no meio do caminho. Você vai encontrar qualquer coisa. E quando você chega em casa, ah, quando você chega em casa, é mais ou menos assim. Epa! Bom, quando eu chego em casa, eu penso que pode acontecer essa seguinte situação aí. Porque eu sou uma pessoa que gosta de filme de terror, mas eu tenho um cagaço enorme com filme de terror. Eu já descobri algumas técnicas para assistir filmes de terror. Tem alguns amigos que assistem filme de terror com essa expressão. Eu tirei os óculos para mostrar essas expressões, porque o que é que acontece? Quando você vai assistir filme de terror, essa daqui vai começar a ser de terror. Você já fecha. Mas eu já descobri uma técnica mais avançada para vocês, que é o que eu assisto de terror, às vezes assim. Porque o pessoal, a foto também está assistindo, mas eu não estou assistindo a parte do susto. Aí eu levo menos susto, levo mais susto com as pessoas que estão do meu lado do que com o filme. Quando eu não estou com coragem de assistir. Existem só dois filmes que me deixou com um cagaço muito grande. Que um foi Insídios, que aqui no Brasil é sobrenatural. E Invocação do Mal. Invocação do Mal. Esse eu fui para casa quase. Quando eu cheguei em casa eu fui me arrastando. Porque é um filme que... E nisso, conforme foi subindo o nível do medo, eu passei um pouco de vergonha, porque os gritos eram mais ou menos assim. E aí, eu sei que eu estou com isso. Minha idade, eu vou me arrastar. Minha idade, eu vou me arrastar. Eu estou com ela. Minha idade, eu vou me arrastar agora. Quando você está caindo agora? Ele está me arrastando agora. E nisso, foi o início do medo que foi tendo no filme, porque depois que as coisas iam piorando, os gritos também iam. Eu vou falar mais o que eu não tenho que falar do meu medo, mas enfim, já foi. E o que eu acho interessante em filmes de terror, principalmente americanos, é que as meninas são muito burras, porque ela está em casa sozinha, a gente sabe que o namorado não está, escuta um barulho e vai investigar o que é. Oh, Kimberly, oh, Kimberly, você vai sair como um Eric? Ai, o Eric, aguarde um momentinho. Josh? Josh? Josh, você bate de brincadeira, já disse que eu não gosto. Josh, eu vou vir. Josh? Eu vou ir mais cintas, Josh. Essa é a típica reação burra, né, que é uma jumenta. Eu não sei se todas as americanas são assim, mas se elas forem burras desse jeito, sabe? Elas sabem que está sozinha em casa, escuta o barulho, vai mexer. Eu vou rir, eu já estava lá fora. E outra reação muito básica no filme é a seguinte. E isso é a garota americana. Agora, se a situação fosse no Brasil, a coisa ia ser bem diferente. Ia ser mais ou menos assim. Zepa, como eu estava dizendo, aí eu cheguei e disse, Tião, você não vá. Eu acho que ele chegou. Tião. Espera aí, Zepa, eu acho que é Tião. Tião. Tião é você. Tião, olha. Tião, olha. E essa é a reação da brasileira que não espera muito tempo e foge lá no que é o correto, que é o que eu farei. Iba, brasileira! O que eu acho interessante nesses filmes de terror, principalmente o Sexta-feira 13, é que não adianta você correr, ele sempre viaja. Você corre. E ele encontra você. E uma curiosidade sobre Jason é porque ele é um serial killer punheteiro. O pessoal diz isso por quê? Porque ele só ataca o casal depois que eles transam, dá uma trepada racista toda a cena. Depois eles vão, quando ele termina, morre. Se o casal transar no filme, o casal morre. Foi no início do número do filme, mas depois de a trepada, o Jason desfaquei, você pode assistir qualquer filme, Sexta-feira 13. E chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, dão seu gostei. Tem aqui no link embaixo, tem a página do Facebook, você lá vai saber das promoções que está tendo, que nós vamos fazer. A da Páscoa já passou, fizemos o sorteio bem antes, porque era para os ovos chegarem a tempo do pessoal degustar no domingo de Páscoa. E em abril vai vir a nova promoção dos Vingadores, o quê? Só para você ficar curtindo na nossa página, você vai ficar ligado o que é a promoção. Então, até a próxima, tchau! Acompanhamos, portanto, para você aqui na tela do Conexão Riene, aí os comédias. Essa galera que é um sucesso, a gente parabeniza aqui de Caicó, faz a comédia através da web, através da internet. E a gente parabeniza toda essa turma boa, que é sucesso, e o que é sucesso passa por aqui no programa Conexão Riene. Final do programa, um grande abraço, boa tarde para vocês. Até o próximo sábado, com mais um programa Conexão Riene, na tela do povo potiguar. Abraçar você que nos assiste, que nos acompanha todos os sábados, com mais um programa Conexão Riene. Um bom final de semana, e até o próximo sábado com mais um programa Conexão Riene. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho